Minha filha começou a namorar um cara que eu já namorei. Me ajude, pelo amor de Deus, estou sem saber o que fazer. Pelo amor de Deus, você vem pedir a minha ajuda. Vale a Jesus amado, me colocando, tentando me colocar aqui na sua situação, né? Porque afinal de contas eu também tenho uma filha. Não, mas por mais que eu tente, não dá. Cabra safado, né? Porque sabe que você é filha da mulher, que ele já teve um relacionamento. Não. Minha irmã, abra o jogo com a sua filha, conversa com a sua filha, viu? E vamos torcer, torcer para ela entender que ele não é homem para ela. Sem condições. Está vendo aí como é que são as perguntinhas? É assim, é nesse nível, é daqui para mais. Não dá. Já fingi um desmaio por causa de uma broxada. E agora não estou conseguindo nem encarar a mulher direito. O que é que eu faço, hein? Fingiu um desmaio por causa de uma broxada. E agora não consegue nem encarar a mulher direito. É uma mulher. O que é que eu posso dizer para você? Que você teve boas professoras, porque geralmente as mulheres são crânio em fazer isso. E nem precisa fingir desmaio, viu? É uma dor de cabeça, é uma dor aqui, é uma dor lá. Me desculpem, meninas, mas eu estou revelando o segredo de vocês. Mas enfim, meu amor, você teve boas professoras. Fica na sua, deixa passar e tenta não fazer de novo, né? Porque assim, desmaio é um pouco demais, né? Fiquei com um cara na boate e depois descobri que ele é casado com a minha tia, que mora em São Paulo. Estou sem jeito até de falar com ela. E agora que eu, no seu lugar, daria um jeito de vazar enquanto a sua tia está por aqui. Já bloqueava logo o sujeito, no celular, no zap, rede social, tudo. E procurava compartilhar essa história com alguém, porque é algo que vai ficar assim, não sei, corroendo seu juízo. Se fosse comigo, eu ia ficar louca, porque eu ia ficar naquela indecisão se eu conversava com alguém ou não. Mas eu acho que precisa conversar com alguém. Seja com uma tia, uma prima, né? Afinal de contas, você não sabia que o cara era casado, muito menos com a sua tia. Então, na verdade, quem está mais errado nessa situação todinha é ele, né? É isso, minha gente, por hoje. Por hoje é só, né? Mas, ó, próxima semana eu estou de volta, se Deus quiser. Quero mais perguntinhas. Podem mandar seus dilemas, suas frustrações, suas dúvidas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Está acontecendo isso, aquilo, manda pra gente.